Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô com a dona Silvana aqui, mãe da Rafaela. Elas deixaram o nome pra oração lá na porta da nossa casa de oração. Tô indo pra lá agora, encontrei com ela aqui, ela me parou e me deu uma ótima notícia. A filha dela conseguiu o trabalho. Não é isso, Silvana? É isso mesmo. E ó, agora ela tá intimada e lá agradecer, hein? Mas ela vai lá agradecer. A Rafaela vai lá. Excelente. E nós passamos e assim, ele nos parou, perguntou se queria uma oração. Aí eu fui até lá na frente e voltei. Falei, Rafaela, vamos lá, que é pra fazer uma oração pra gente. E fizemos? Falei com ela, falei com ele que minha filha era, parece que tinha alguma coisa cravando, ela que era arrumada. Ele falou, já tá cravado. E aconteceu? Aconteceu. Uma semana depois. Sabe o que foi isso? Dona Silvana, a fé da senhora e da filha. Parabéns, tá? É verdade. Pessoal, então é isso aí. Obrigada, viu? Ó, apontamos o caminho pra elas e elas seguiram o caminho. Fé, crer, só isso. É verdade. Só crer que vai acontecer. Olá pessoal, se você, o senhor e a senhora querem fazer uma doação, uma oferta de fé, a devolução de um dízimo em agradecimento a Deus pelas bênçãos recebidas, no início do trabalho da Igreja Cristão Caminho, você pode fazer um pix agora. Uma conta que você tem aí na sua tela, você tem aí na sua tela, você tem aí na sua tela do celular ou da Smart TV, por onde você viu esse vídeo, a conta oficial da Igreja Cristão Caminho. Mais abaixo, na descrição do vídeo, também tem uma conta auxiliar da Caixa Econômica Federal, e se for melhor pra você. E mais abaixo ainda, tem o link do apoia-se, que você também pode usar um boleto bancário ou um cartão de crédito pra doar qualquer valor, tá? E se fizer o pix, envia através do grupo de oração que tá abaixo aqui na descrição do vídeo também, o link, o seu primeiro nome pra eu colocar nesse caderno de oração. Deus abençoe.